Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana e a gente vai fazer questões sobre o segundo reinado, mais especificamente aí sobre a lógica social e de crise do segundo reinado. Se você não tá sabendo, toda quinta-feira, às 18 horas, tá tendo live, ao vivo, aulas completas para os seus estudos. Não perde essa oportunidade que você vai fazer questão comigo ao vivo, então toda quinta-feira, às 18 horas. Já deixa o seu like se você ainda não deixou o like e se inscreve no canal para não perder essas novidades. Vamos às questões sobre o segundo reinado. A primeira delas é nem 2016, segunda aplicação, tá? Que é a segunda aplicação porque 2016 teve duas provas mesmo, eu ia falar PPL, mas não, 2016 teve duas provas mesmo. Então vamos lá. Na imagem, temos uma imagem que o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era a de A, defesa da democracia racial, B, idealização do universo rural, C, crise dos valores republicanos, D, constatação do atraso sertanejo, letra E, embraquecimento da população. Essa questão, ela parece fácil, mas muita gente erra, muita gente erra. Já coloca aqui nos comentários, você está assistindo gravado ou na live, qual alternativa que você acha que é. Porque muita gente erra e eu vou mostrar o porquê que erra. E muitas das vezes é falta de atenção, tá? Vou contar pra vocês. Porque é o seguinte, a gente vê na imagem o quê? Uma família aqui, né, um pai, uma mãe, um filho, ok? Uma filha, não sei exatamente o quê. E uma senhora, né, negra, com as mãos para os céus. E aí, é o seguinte, o que vocês acham que é a resposta? De novo, muita gente erra. E eu vou explicar o porquê que muita gente erra. Comentem aí, galera, que eu não estou vendo vocês comentarem qual que é a alternativa. Vou explicar o porquê que muita gente erra. Muita gente ou não percebe, não percebe que está escrito aqui, ó. Na imagem, o autor procura representar diferentes gerações de uma família. Essa galera aqui toda é da mesma família. Então, você tem um pai, uma mãe e uma avó. Observem que o pai e a mãe, aparentemente, né, negros de pele clara, a avó negra de pele escura e a criança, uma criança branca. E a avó está com as mãos para o céu. Olha, essa aqui, essa imagem, era, de acordo com a visão, porque olha só, associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais. Qual que é a noção consagrada pelas elites intelectuais? Embraquecimento da população. Essa mulher negra está agradecendo aos céus porque a neta, o neto dela, não é negro. Olha o racismo gigantesco dessa imagem. E olha o cuidado que se tem que ter para fazer a questão. Primeiro que muita gente faz a questão, ignora isso aqui e acha que essa aqui é uma pessoa escravizada e essa aqui é uma família. Está errado. São da mesma família. E não só isso, mas o que a questão está pedindo é uma noção consagrada pelas elites da época. Essa noção consagrada é o quê? O embranquecimento. Deu para entender? Então, a letra E. Muita gente marca outras coisas. Essa questão parece fácil. Mas, e assim, de fato é se você tiver atenção. Se você não tiver atenção, você pode cometer um erro. Tá? Combinado? Vamos passar para a próxima? Outra aí que apareceu. Essa é a mais recente de 2021, hein? Então, vamos lá. Tem um texto aqui. Escravo Fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco, Francisco Antônio de Araújo, o escravo José. Pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente, do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro. E quando fugiu, a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o aprender e entregar ao seu senhor no amparo ou recolher a cadeia em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. Beleza? Essa aqui é uma matéria, Escravo Fugido, no jornal Correio Paulistano, no dia 13 de abril de 1879. No anúncio publicado, na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Olhe o cuidado com o que se pede. Qual que é a estratégia de resistência escrava apresentada? Letra A. Criação de relações de trabalho. Letra B. Fundação de territórios quilombolas. Letra C. Suavização da aplicação de normas. Letra D. Regularização das funções remuneradas. Letra E. Constituição de economia de subsistência. Primeiro, a gente precisa entender o que que tá pedindo. Igual eu falei, né? E vai comentando aí embaixo qual que você acha que é. Tá pedindo qual é a estratégia da resistência escravizada apresentada? A resistência escravizada. De quem que a gente tá falando? Dessa pessoa que fugiu. Aí, muita gente vai pensar. Bom, Tati. A estratégia é a fuga, né? Só que é o seguinte. E nenhuma alternativa tem a fuga. Se fosse a fuga, seria muito fácil, inclusive, tá? A estratégia apresentada aqui. O que que essa pessoa que fugiu vai fazer? O que que ela vai fazer? Aqui dá, então, as... As... Como é que eu vou falar, gente? As características físicas, quem ele é, qual que é a idade. Beleza. Ele vai falar o seguinte, ó. Intitula-se forro e, quando fugiu, esteve contratado com um camarada em uma fazenda. Basicamente... O que que ele vai fazer, gente? Assim que ele foge. Procura um emprego. Ele vira e fala, não, gente, eu sou livre, deixa eu trabalhar aqui pra vocês, deixa eu ganhar um dinheirinho aqui. Essa é a estratégia dele. Entendeu? Então, fundação de território quilombola é uma estratégia de resistência? É. É uma estratégia que esse escravizado, né, vai usar? Não. Suavização de aplicação de norma. Ele vai suavizar alguma norma? Não. Ele vai regularizar alguma função? Não. Ele vai construir uma economia? Não. Ele vai arrumar um emprego. Letra A. Criação de relações de trabalho. Tá vendo como, além de entender o funcionamento, o processo, como funcionava no século XIX, o escravismo e tudo, a gente precisa entender o que tá aqui? Essa é uma estratégia dessa pessoa que era escravizada na época. Claro que outras poderiam arrumar a mesma estratégia. Mas a gente tá trabalhando desse texto. E nesse texto é a criação de relações de trabalho, letra A, que vai ser a estratégia de resistência escrava. Combinado? Letra A. Comenta aqui o que você acha, se acha que foi fácil, que foi difícil, que eu quero saber, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E eu espero muito que você não se esqueça que todas as quintas-feiras a gente tá tendo aulas ao vivo, completíssimas, para a sua prova. Eu te espero ao vivo também, pra gente trocar uma ideia, conversar, você tirar suas dúvidas. E é claro, se tiver dúvida também, fica à vontade. Temos uma playlist especial sobre questões e temos uma playlist especial sobre essas lives do ano de 2022, tá? Eu espero você. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.